porque ele é capaz de fazer a diferenciação automática para você. Então, ele consegue automaticamente calcular a derivada, calcular o gradiente e saber como ajustar os pesos para reduzir o erro. Então, essa é uma das grandes vantagens de você usar esses frameworks modernos como PyTorch ou TensorFlow, é que você não precisa se preocupar em controlar você mesmo a descida de gradiente. Ela vem automaticamente com toda a matemática já vindo do próprio framework. E o framework também já traz diversos otimizadores. Cada otimizador desse é um algoritmo que foi descoberto e otimizado como gerando ótimos resultados em algumas circunstâncias. Isso, Maurício. A gente chamou o comando com seus parâmetros padrão, então a gente não informou os parâmetros. Mas vocês vão ver depois nas próximas aulas que cada um desses parâmetros de learning rate, número de épocas, tamanho do batch, qual é o otimizador, é algo que está sob o seu controle. Você pode escolher algo que não seja o padrão trazido pela plataforma. E a plataforma traz diversas opções para cada um desses hiperparâmetros. Obrigado, Luiz, pelo feedback. É difícil, cara, é muita coisa nova. O normal é que o novato fique, poxa, estou perdido num universo de coisas diferentes que eu nunca vi antes. Então a gente tentar priorizar os elementos mínimos importantes para que vocês consigam entender o básico a ponto de fazer alguns exercícios. E depois, com a reiteração, as coisas começam a se assentar e começar a fazer mais sentido. Então vamos lá. Como é que agora a gente passa do neurônio para a rede neural? O Eric, o Maurício, ele tinha uma dúvida ali anterior, perguntando se os passos seriam as etapas do processo. Não, o passo seria o... Passei um batch de exemplos e ao final do batch eu fiz a atualização dos meus pesos, ou dos parâmetros da minha rede. Isso é um passo. Então, por exemplo, não sei se vocês se lembram lá no nosso código, cada época estava dividida em cinco passos. Então, ele dividiu como batch um quinto dos dados completos. Então a gente tinha, acho que era 60 mil exemplos para treino. Então, dividindo isso por 15 mil, cada passo representava, cada batch representava 12 mil exemplos. Então ele olha 12 mil exemplos, calcula o erro médio sobre 12 mil exemplos, e aí faz uma atualização de parâmetro dos pesos. Então ele vai fazer cinco atualizações de pesos para cada época. Obviamente, o tamanho do passo, o tamanho do batch, é algo que você determina. Mas tem um trade-off. Quanto maior o batch, em tese, cada passo é um passo mais confiante, mas você gasta mais tempo para fazer um passo. Quanto menor o batch, você faz passos mais rápidos, mas cada passo é mais incerto. Pode ser que você esteja fazendo um passo em uma direção errada, que é um passo que era em uma direção indicada por um número muito pequeno de exemplos. Não, o cross-validation é uma ideia bem diferente. A cross-validation é mais para avaliar o desempenho de um modelo. Inclusive, você pode usar cross-validation em deep learning. Então você vai treinar múltiplos modelos em partes diferentes dos seus dados, avaliá-lo em uma parte escondida, múltiplas vezes. E aí vai te dar um desempenho de validação cruzada, que é mais confiável do que se você tivesse feito uma única separação de treino e teste. Mas aí você vai pagar várias vezes o custo de treino. Vocês vão ver que praticamente tudo em machine learning tem trade-offs óbvios. Aí você tem que entender, beleza, toda vez que eu ganho algo daqui, eu perco algo dali. Uma vez você entendeu o que está envolvido no trade-off, aí você escolhe uma posição intermediária e faz vários experimentos. E aos poucos você vai descobrindo, então, como construir o melhor modelo possível nos seus dados de validação. Ok? Vocês vão ver que esses vocábulos básicos aqui vão aparecer tantas vezes que vocês vão acabar entendendo melhor o seu significado pelo contexto desses múltiplos aparecimentos. Beleza, então a gente tinha um único neurônio que pegava uma soma ponderada das suas entradas, cada entrada por um peso, então ele multiplica a sua entrada por um peso, depois soma todas essas entradas, inclusive um termo constante, passa por uma função não linear, a função de ativação, e gera uma saída. Isso aqui é um neurônio. Você quer uma rede neural. Você vai criar um conjunto de outros neurônios conectados uns nos outros. Então aqui você vai ter uma camada inicial com dois neurônios que pegam as suas duas entradas do X1 e X2, as suas duas saídas vão servir de entrada para esse terceiro neurônio. Aqui você tem uma rede neural básica. Duas camadas, a primeira camada com dois neurônios, a terceira camada com um neurônio. E aí você consegue ver todos os pesos envolvidos. Aquela rede que a gente treinou do MNIST, ela tinha 660 mil pesos. Ou seja, não dá para representá-la nesse nível de detalhamento. Mas como é que a gente faz então para atribuir o erro a cada um desses pesos? Aqui você tem, por exemplo, são seis pesos. Então quando você tiver um erro, você vai ter que ajustar os seis pesos. Como é que você faz para ajustar esses seis pesos? Não entrou nesse detalhe agora. Mas basicamente, a rede neural, quanto maior mais neurônios ela vai ter, quanto mais neurônios, maior a quantidade de entradas, maior a conexão, mais peso de um para o lado, então o número de parâmetros explode. Então você não pode ter redes infinitamente grandes, porque você vai ter uma quantidade infinitamente grande de parâmetros. E aí não cabe na memória do seu GPU. E aí você não consegue treinar de uma forma rápida. Então esse é o principal gargalo hoje para tamanho de redes neurais, é espaço em memória de GPU para poder manter a rede neural em fácil e rápido treinamento dentro da GPU. Então em geral, você põe a maior rede neural que caiba dentro da memória da sua GPU. É isso que eu quero falar sobre isso. Vamos lá. Funções de ativação, a gente já mostrou para vocês rapidamente. A função básica do neurônio é essa função linear, mas se você combina múltiplas funções lineares, continua sendo uma função linear. Então se você pusesse mil camadas de um bilhão de neurônios sem essas funções de ativação, seria equivalente a um único neurônio. Ou seja, não serviria para nada você agregar múltiplos neurônios. Você só consegue agregar múltiplos neurônios em que cada um contribui algo diferente dos demais usando para cada um uma função de ativação não linear. Então quais são as funções de ativação não linear mais comuns? Tem essa sigmoide e tem a Relu. A mais usada disparadamente é a Relu, pelo fato de ela ter uma boa escalabilidade em termos de nível de quantidade de camadas. Então essas funções de ativação geram esses espaços que permitem escolher a descida de gradiente e reduzir o erro. Não vou entrar muito mais em detalhes sobre isso. Aqui basicamente ele mostra como um determinado sinal para cada um dos neurônios é transformado pela função de ativação, permitindo que no final tenha uma saída que é mais elevada. E aí essa seria a saída principal para uma determinada entrada. Não vou entrar muito em detalhes nisso, não. Eu já falei para vocês muito rapidamente do conceito de overfitting. Lembra o que eu falei para vocês de overfitting? Era quando você treinava uma rede demais e ela começava a modelizar padrões espúrios que estão presentes dentro do seu dado de treino, mas que não estão presentes no seu conjunto de validação. Tente imaginar, por exemplo, as pessoas da nossa turma. Todos nós temos características individuais. Se a gente pega as nossas características em conjunto da população, temos algumas características em comum. Por exemplo, a idade média dos alunos dessa turma. Tem lá algum padrão. Ok? É só começar a baixar esse trem. Talvez eu não consiga. Depois eu faço isso para não atrapalhar demais uma da aula. Sim, então, o que nós queremos é treinar o nosso modelo preditivo com as pessoas da nossa turma, ser capaz de prever características de indivíduos da nossa turma. Então, se a gente treina com todos nós e avalia o nosso modelo com alguns de nós que já foram usados no treino, é muito fácil o nosso modelo decorar os resultados, as nossas características individuais. Então, o que a gente faz? A gente separa alguns dos alunos vão servir de treino e alguns outros alunos vão servir de teste. Agora, vamos supor que, sei lá, o Fernando e eu a gente entre no teste e a gente não entre no treino. Então, como pegar, por exemplo, previsão da idade média com vocês mais jovens vai estar, talvez, sei lá, 25 anos. E aí, quando for fazer a previsão para o Fernando e para mim, vai errar bastante. Já inversamente, vamos supor que o Fernando e eu a gente entram no treino, mas a gente não entra na validação. Aí, o modelo vai ser sido treinado com o Fernando e comigo e vai achar que a população média da turma é mais velha. E aí, quando a gente for fazer uma previsão em validação com alunos que são cursando na universidade agora, ele vai errar mais. Ou seja, a proporção relativa das características dos indivíduos no conjunto de treino vai levar a rede neural a extrair esse padrão. Então, se existem padrões muito sutis no treino que é apenas por acaso aconteceu que na separação dos indivíduos para o treino esses indivíduos eram assim. Mas não é assim na população como um todo. Ainda assim, o nosso modelo vai ser capaz de captar isso. Só que como ele só vai ser treinado com esses indivíduos, ele vai achar que toda a população segue esse padrão. Então, ele vai pegar um padrão populacional que, na verdade, só está presente naquela amostra. Não na população como um todo. Tente imaginar que, por exemplo, sei lá, um quinto da nossa turma é canhota. Quatro quintos são destros. Vai que no nosso sorteio de quem ia para o treino deu metade e metade canhoto e destro. É possível que isso aconteça. Simplesmente pelo acaso da amostra. Mas o nosso modelo ao ser treinado com apenas aquela amostra vai ter a impressão que canhotos e destros estão na mesma proporção. E aí, se ele pega esse padrão sutil de proporção de canhotos e destros, no conjunto de validação ele vai estar errando muito. Porque esse padrão que ele viu no treino não está refletido na população. Então, como é que se faz para evitar esse problema? A melhor forma de evitar é treinar com mais gente. Quanto mais pessoas tiveram seu conjunto de treino, mais a amostra de treino vai se parecer com a população. aquela lei dos grandes números faz com que uma amostra muito grande ela está mais próxima do padrão populacional do que uma amostra muito pequena. Mas tem várias outras técnicas para evitar que o seu modelo foque em padrões espuros do conjunto de treino. Tudo isso vai estar aqui explicado em overfitting. Por que não usar uma rede neural gigantesca? A ideia é que cada problema tem uma complexidade intrínseca. e aí existe um tamanho ótimo de rede neural para aquele problema. Se o seu problema ele teria um tamanho ótimo de uma rede neural com um milhão de parâmetros você treina ele com cem mil parâmetros o seu modelo não vai ser complexo o suficiente para extrair o sinal o padrão do seu sinal. Mas se ele é grande demais ele vai começar a encontrar sinal naquilo que é ruído. Isso é overfit também. Então você tem que ajustar a complexidade da rede à complexidade da tarefa. Só que ninguém consegue avaliar a complexidade da tarefa. Logo você vai testar diversos níveis de complexidade de rede e ver quais deles melhor se ajusta à sua tarefa. E como é que você sabe se uma determinada complexidade de rede se ajustou bem à uma tarefa? É aquela que generaliza melhor. O poder de generalização é a nossa métrica de adequação da complexidade de uma rede neural à complexidade da tarefa que você quer que ela faça. E não é só da tarefa é da tarefa e dos dados. Que uma mesma tarefa com mais dados pode se tornar uma tarefa mais simples ou inversamente se você tiver mais dados você pode treinar um modelo mais complexo que ele vai ser capaz de extrair sinal de uma quantidade maior de dados. Se tem um modelo muito simples ele pode saturar na capacidade de extrair sinal com mil exemplos. E aí você quer você tem um bilhão de exemplos você pode usar um modelo mais complexo que vai conseguir extrair mais sinal de uma quantidade maior de exemplos. Mas se sua tarefa for muito simples aí esse excesso de complexidade do seu modelo vai levá-lo a entrar em overfit. Eles estão vendo os diversos parâmetros importantes, né? Complexidade do modelo complexidade da tarefa e quantidade de dados. aqui é um exemplo típico de overfit. Você tem esses pontos que corresponderiam por exemplo que se aproximariam de uma reta. Mas se você usa um modelo muito complexo você consegue fazer com que o modelo passe exatamente em todos os pontos. E aí o erro desse modelo hiper complexo nesses dados de treino é de zero. Ele passou por todos os pontos. Mas ele não vai generalizar tão bem. Quando aparecer um novo ponto que segue o mesmo fenômeno que seria essa reta ele talvez esteja por exemplo sei lá um ponto médio estaria aqui. Mas aí a previsão nessa curva muito complexa vai gerar um erro maior do que seria no modelo mais simples. Então você não sabe de antemão qual é o grau de complexidade adequado. Você vai descobrir isso empiricamente olhando o erro na validação. Você quer o menor erro não no treino mas o menor erro na validação. Então às vezes você pode ter um modelo que tem um treino baixíssimo tem um erro baixíssimo no treino mas ele vai errar mais na validação. Você pode ter um outro modelo mais simples que erra mais no treino mas erra menos na validação. O próximo slide mostra isso aí em detalhe. Isso. A gente traz mais alguns exemplos. Aí você vê aqui sobre esses novos pontos vermelhos que seguem o mesmo padrão para essa curva muito complexa o erro é de 0.3. Já o erro nesses pontos vermelhos de um modelo mais simples fica um erro menor. Esse aqui é o exemplo típico em que um modelo mais simples pode errar menos em validação do que um modelo mais complexo. Tudo isso é contínuo. Você não tem separação. Esse aqui é complexo e esse aqui é mais simples. Você tem diversos graus de complexidade. Você vai ter que fazer um ajuste do seu modelo para encontrar o grau de complexidade adequado que é capaz de extrair o máximo de sinal digamos verdadeiro dos seus dados de treino sem começar a modelar o sinal espúrio que só existe no treino mas não existe na validação. E aqui tem aquele exemplo que eu falei para vocês que durante o treino o erro no treino sempre diminui. mas não é o que nos interessa o que nos interessa é o erro na validação e aí você vê que o erro na validação aqui quando começa a dar overfitting ele começa a aumentar ainda que o seu erro esperado com base no que seria o treino continue diminuindo. Ignore essa linha azul a gente se foca mesmo na verde e na preta a verde é o erro no treino que sempre diminui e o preto é o erro na validação que começa diminuindo até um momento que para de diminuir e aí começa a aumentar. Quando há essa divergência em que o erro na validação começa a aumentar ainda que o erro no treino continua diminuindo há esse fenômeno que chama-se overfitting ou seja um descasamento do desempenho do seu modelo em validação em relação ao desempenho do seu modelo em treino. Nesse caso mostrou que você está treinando demais aí você tem que parar o treinamento e manter o nível de treinamento que você tinha aqui na quinta época que era aquela que generalizava melhor ou seja que tinha o menor erro de validação. Aí como é que você faz para poder lutar contra isso? Eu acho que vai mostrar mais na frente eu fiquei querendo avançar as coisas. Então a gente mostrou como era a regressão linear de um único exemplo aí a gente combina isso agora com a rede neural então a rede neural é um conjunto de diversos neurônios cada neurônio faz uma regressão linear seguida de uma não uma não linearidade e aí o conjunto disso faz uma aproximação não linear de qualquer função e aí qualquer função mesmo há um teorema matemático que mostra que qualquer que seja a função inclusive uma função que não tenha uma expressão algébrica qualquer que seja uma função concebível ela pode ser aproximada com o nível de aproximação que você deseja por uma rede neural aí quanto mais próximo você quer se aproximar de uma função complexa mais neurônios você precisa botar mas por exemplo você pega uma função que seria traduzido português para o inglês isso é uma função e você pode aproximar essa função com uma rede neural que vai receber um texto em português e vai gerar um texto em inglês simplesmente pelo produto de ativações de cada neurônio pela codificação vetorial do texto de entrada é algo bem contra intuitivo você não imagina que seja possível construir uma função de tradução de português para inglês você não vê um caminho matemático para fazer um mapeamento da infinidade de possíveis textos em português para a infinidade de possíveis textos em inglês mas a função abstrata que permitiria fazer esse mapeamento pode ser aproximada por uma rede neural aqui tem aquela explicação que eu tinha mostrado a função final pode ser uma sigmoide ou uma softmax softmax tem essa vantagem de destacar um único sinal que pode ser interpretado como sendo a probabilidade daquela categoria então é muito útil para fazer classificação como transformar o erro médio em probabilidades você usa a entropia cruzada que permite jogar aquele valor contínuo em aquilo que seria uma probabilidade não vou entrar muito em detalhes disso aqui seria o próximo exemplo classificação de imagens imagens daquela língua de surdos e mudos que em Brasil é que é seu nome Libra Libras e aí vocês vão descobrindo esse absurdo que o Libras brasileiro é diferente do equivalente americano não houve um consenso de criar uma linguagem única de surdos no mundo todo então cada país criou a sua adaptação da linguagem de surdos acho que o alfabeto básico é bem parecido mas os sinais mais avançados são diferentes então o objetivo agora para a gente encerrar essa aula de hoje são 10 minutos vou só disparar a coisa e a gente retoma então amanhã vai ser pegar imagens de mãos em diversas posições correspondentes às letras da linguagem de símbolos americana e fazer reconhecimento então você vê que são um número muito maior de categorias e a variabilidade das imagens é muito grande em função do tipo de mão de como aquela mão fez o sinal e da posição da câmera da iluminação etc mas vamos lá então aqui já seria beleza aqui já seria o segundo caderno o segundo exercício então vamos muito rapidamente só dar a partida então voltem lá para o seu navegador onde estaria pronto aqui então lá no no JupyterLab abram o segundo caderno ASL que é American Sign Language é importante que no caderno anterior vocês tenham executado essa última linha de código que mata a instância e libera a memória da GPU porque aquele modelo que a gente treinou ficou na memória da GPU então é preciso tirar da memória da GPU para ele poder estar livre para o treinamento do segundo modelo a gente poderia botar no início do próximo também tanto faz beleza então agora o segundo modelo usando aqui então aqui as nossas imagens esse dataset foi tirado o Kaggle o Kaggle é uma plataforma de competições em Machine Learning bem interessante se vocês quiserem aprofundar nisso deem uma olhada no Kaggle tem ótimos recursos didáticos uma ótima comunidade enfim para aprender Machine Learning e Deep Learning de forma intensa eu recomendo bastante gastar tempo no Kaggle então vamos carregar os nossos dados da mesma forma que fomos para o MNIs separar treino e teste agora a origem dela é um pouco diferente essas imagens vão ser acho que vão ser retiradas desse CSV que já está carregado dos nossos dados aqui de treino em cada uma das nossas instâncias a imagem que gera a nossa instância já tem dentro dela os dados de anotações da linguagem de sinais e das imagens cada imagem dessa é um determinado sinal beleza então a gente lê aqui a gente vai carregar Pandas Pandas é uma biblioteca muito útil para fazer ciência de dados trabalhar com dados tabulares carregamos com meio BitPandas o CSV vê que tem as anotações quais são os dados de treino quais são os dados de validação e eu acho que também indica qual é o resultado esperado do label não, o label vem depois só para saber quem são os dados de treino quem são os dados de validação aqui temos os nossos dados pixel a pixel você não está nem vendo a imagem você só está vendo a intensidade de cada um dos pixels e são 800 pixels 785 a gente pode fazer uma extração desses dados a gente joga os dados completos para treino tirando o label a coluna de label é o resultado ou seja está botando de 3 12 provavelmente deve ser a ordem que esses símbolos aparecem então 3 deve ser 0 1 2 3 então 3 deve ser a letra D provavelmente eu não consigo decorar esses exemplos aqui eu não uso isso suficiente para decorar os detalhes tem como descobrir aqui a gente extrai os valores do conjunto só esses pixels e a gente usa para conjunto de treino para conjunto de validação então quais são os tamanhos a gente tem 27 mil imagens cada imagem com 800 pixels estou só sempre arredondando mesma coisa para os labels são 27.455 imagens em que cada imagem diz apenas a que categoria pertence que seria uma daquelas letras do alfabeto para validação é o mesmo formato só que com menos imagens só 7 mil imagens mesma coisa para o rótulo então aqui a gente vai ter uma funçãozinha que vai fazer o gráfico dessas imagens você vê então o 3 eu tinha visto que era D é isso? isso 3 é D é o indicador apontado para cima e seria isso daqui você vê que é bem pequenininho a imagem ela é de 40 isso? não 28 pixels por 28 pixels é bem pequenininho mesmo você vê que aconteceu de ser o mesmo formato que a gente tinha para o MNIST por quê? porque o MNIST é um dataset muito famoso então já tem um monte de redes neurais ajustadas para ele então a gente publica já um dataset com o mesmo formato de imagem para você poder usar diretamente as redes neurais criadas para o MNIST agora em um outro dataset então o nosso objetivo é a partir da imagem descobrir qual é a letra na sequência dessas letras de A até Z de 0 até lá a última 25 será beleza então vemos o valor mínimo dos pixels 0 a 255 então vamos ter que normalizar e vamos fazer isso juntos amanhã ok? agora interrompemos está a 3 minutos do nosso final do período mas eu espero que vocês vejam que simplesmente levemente adaptando o código que vocês tinham para o MNIST vocês conseguem matar isso daqui já ainda que pareça ser muito mais complexo dizer qual é o sinal de uma foto que está representando uma letra num alfabeto de língua de sinais a infraestrutura computacional é praticamente a mesma o código é praticamente o mesmo então uma vez que vocês conseguiram entender bem o MNIST vocês conseguem matar o ASL uma vez que você conseguiu matar o ASL você consegue fazer coisas ainda mais complexas então se vocês tiverem um tempinho tentem fazer isso para amanhã se vocês não tiverem tempo amanhã às 8 horas a gente continua a partir daqui ok? então pessoal dúvidas como é que está o andamento feedback por favor que eu sei que é muita coisa não quero intimidá-los o assunto é complexo mas eu acho que ele é acessível mesmo para não especialistas beleza um feedback positivo eu espero que vocês estejam animados vocês queiram vocês estejam presentes amanhã de manhã e sobretudo que vocês continuem fazendo esses exercícios se tornem especialistas em Machine Learning e Deep Learning mas ainda que não se tornem especialistas se tornem pelo menos usuários dessas técnicas ainda que você não desenvolva redes neurais próprias aprendam a usar essas redes neurais para matar tarefas que ninguém seria capaz de fazer com programação tradicional alguns anos atrás então pessoal vamos encerrar hoje agora e nos retomamos então amanhã terça-feira às 8 horas por favor estejam pontuais que vocês viram que é muito conteúdo e eu sou lento para caramba eu não consigo dar a vazão para fazer tão rápido que eu gostaria então até amanhã pessoal um abraço tchau e aí Obrigado.